Melhor já pôr aí de São Paulo, é mesmo? Aí, isso que eu quero. Aqui, ó. Aqui, ó o homem aqui, ó. Meu primo, mãe. Um perdido. Mas é o seguinte, eu queria uma coquinha, né? Coca normal? É, uma normal aí. Coquinha? Duas. Duas cocas. Isso. Suco de laranja. Suco de laranja. Sem gelo. Ok. Pede uma serpinha pra mim, mãe. Uma serpinha. Você não quer tomar o Danone, não? Eu tomo um azinha pra começar, né? Um azinha, um azinha. Antes da coca, antes da coca. Depois da coca. Eu tomo uma. Traz a coquinha primeiro pra eles, depois... Eu já vou começar na... Não, eu quero, eu vou na serpinha. A minha coca eu não preciso agora, não. Você traz, eu também vou na serpinha. Só... Não, não. Você traz um gelinho separado. Ó, é só uma coca e o suco dele e a cerveja. Isso. Duas, duas serpinhas. Aí, Mike, faz pra gente um... Um shimeji, um shiitake. Traz dois ambispais. E... Pede um... Aquele carpatinho? Meio... Meio tacô, meio barriga? Sim, isso. Aí, quem sabe, sabe, né? Aí, eu tô na gude agora, velho. Eu até vou pra aqui, ó. Ah, não. Depois eu... Ok. Valeu, Mike. Obrigado. Depois a gente pede mais conteúdo que você trazer, a gente pede sushi lá. Aí, ó. Mas sempre foi aqui, o restaurante? Sempre aqui. O primeiro foi aquele ali, né? Aquele do lado. Aquele fez o café, né? Tem três, um do lado do outro. Esse aqui é o café. Mas por que o café, o nome café, esse aqui... Ah, não. Só tá servindo sushi aqui porque a gente veio hoje. Isso. Aqui é só a janta aqui que abre. Esse aqui. Esse daqui. Esse aqui. Mas por que o nome café? Meu pai... Pra dar uma gourmetizada, né? Pra dar aquele... Porque o café, tem lugar que já não vende mais café. Não, não. Esse negócio de café, vender café, é tipo... Tem café aqui? Tem café. Tem. Tem café. Mas deixa eu te perguntar aqui, ó. O negócio, quando é tradicional, fala. O café aqui é maquininha? Expresso? Expresso. Não tem o coado, não, do Mike? Não tem o coado. Coado do Mike tem, com certeza. Ok, então. Agora que eu tô com o chefe aqui, né? O que que eu vou querer? Eu não gosto de café expresso. Eu gosto do coado. Aí a gente aqui já pega um batidor. Aquele que o Mike faz pra galera ali, que a galera faz interna. Esse tem, viu? Esse cafezinho depois vai rolar, depois almoço. Tudo bom, velho? Coado no saco, irminha. Tá ligado? Coado no saco. Deve. Primeira vez que eu fui num japonês, velho. Eu era... Eu devia ter uns 13 anos, assim. Ele foi lá em Goiânia, pô. Aí eu tinha lá... Eu gostava de... Tinha negócio de cachorro, velho. Cheguei a ter... Curiosidade sobre mim aí, ó. Chegou a ter 12 pitbull lá em casa. Bota fé? 12 pitbull. É, minha mãe era casada com um cara, meu padrasto. E... O que que acontecia? Eu tinha um pitbull. Tinha vontade de ter um pitbull. Aí tinha um lugar lá em Brasília que tu passava todos... Todo domingo. Todo domingo, de manhã... À tarde. Tu ia e tinha vários adestradores. Aí tu levava teu dog e tu ficava lá tipo uma hora. Aí tinha uns negócios pra tu passar com dog. Ensinava. Adestramento, ataque. Só que tu com teu dog de graça. Aí minha mãe conheceu esse cara lá. Ele também tinha pitbull. Aí, né... Pá, não sei o quê. Minha mãe casou com esse cara. Ficou com esse cara. Aí chegou a ter 12. Que nego ia pra exposição. Levava o dog. Tá ligado? Só que é 12 cachorros. É porque vai... Quando tu cria cachorro é assim. É não sei o quê. Aí viaja pra Goiânia. Não. É o cachorro de não sei o quê. Com cruzamento de não sei o quê. E traz um. Aí traz outro. Era canil, né, rei? Não é na casa. Fede menos do que tu. Que visita lá em casa. A gente tinha um restaurante japonês. Cheguei lá. Já cheguei. Já deu aquele paninho do avião da business. Aquele paninho quente. Eu já fiquei na gude. Falei, caramba, velho. Aí, moleque, chegou um barco. Pá. O barco chegou assim. Aí eu olhei. Cada um pegou um negócio cru. Outro negócio. Eu naquela, moleque. Eu vi uma bolinha verde. Assim, ó. E, meu, juro. Eu peguei assim. Eu fiz assim, ó. Pô, sabe? E tal dentro da boca. Meu marido. Tal. Achei que era tipo, não sei lá o que que eu achei. O chocolatinho. Não sei. Peguei e fiz assim. Tal. Eu lembro até hoje. O que eu só vi o preto. Você desmaiou. Eu dei uma desmaiada. Eu dei uma desmaiada. Aí, brotei. Juro, juro, juro pro Deus. Juro pro Deus. Quero que tu morra agora. Isso foi mentira, velho. Que isso, cara? Aí. Que isso, cara? Moleque. Aí, bicho, é chato, tá ligado? Bicho, não tem a... Aí, bicho, quando eu era criança, ele é mais velho, ele me levava pra dar agude na saída dele. Que eu sou o bicho mais interessante, tá ligado? Da reserva. Aí, me levava... O Beto era muito carente. Me levava pro sushi. Me levava ele em casa, pra ele sair de casa um pouco. Aí, o Davi me levava pro sushi. Eu e ele, a namorada dele. Ah, ele vai se uxizar. Aí, que eu viciei, pô. Eu disse, não, Henrique, tem que vir aqui, ó. Pra tu aprender a comer sushi, tu chava hot, ele ia pro rodízio, era só hot. Só hot. Tá hot, 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 hot. Pra viciar ele, entendeu? Eu fico comendo hot, filho. Até que eu viciei, velho. Porque essa é a experiência de você fazer a pessoa gostar de sushi, não é pelo cru. É pelo hotzinho, velho. Você pega ali no hot. Não, mas você pega pelo hot, pra depois ele ter a curiosidade de mandar o cruzeiro. É. Não, se tu chegar pro bicho não comeu sushi, taca lá no sashimi, ele bicho já... É, não, mas é verdade isso aí. Tem que, tem que aos poucos. Sabe como eu comi sashimi? Eu ficava assim, né, imaginando o urso pegando o salmão ali, ó. Ficava assim, ó. Não, isso é. Ficava imaginando o urso. Isso aí, isso aí, é. Eu juro pra tu ver. Eu consegui comer. Aí depois eu fiquei na rude. Eu comecei a comer no seco mesmo. Ah, porque tu já nasceu no sushi, né, Henrique? Não, olha lá. Tá vendo? Não é. Não, pô. Na tua casa não era comum sushi. Nasci no sushi agora. Não, teu pai e tua mãe é japonês, Henrique. Você nasceu na feijoada. Não, não mete esse louco. Eu nasci, eu nasci na feijoada, Henrique. Eu, eu, carrinho de criança, minha mãe tava no pagode lá fedendo, eu tava aqui, ó. Nasci na feijoada. Vou negar. Agora tu vai falar que tu, quando eu era criança, não tinha um sushizinho na tua casa. Não, eu pego que não. É mesmo? É. Caraca, que banho de japonês sem vergonha, dona Cátia. Pelo respeito. Você não comia uma sushizinho ali, porque tu não era criança? Não, eu comia sete anos, eu comia, mas não era, pô. Mas não era um prato deaf da tua casa? Não, não era deaf. Quando que tu pegou agudo o sushizinho? É, sete anos, eu fiquei, eu meti no seco lá onde eu fui. Eu lembro que eu comi no seco, o sushizinho meio de salmão. Nem sabia que isso tinha até uns três anos atrás. Ó, a figura. Fala, aí, ó. Fala que eu acabei de falar, ó. Isso é o quê? Tem que, isso é. Isso é. Tapioca, come. Toma aí. Ó, ó. Não, mas isso é pra... Isso é higiene, viu? Aí, ó. Ó, tá quente, cuidado aí que tá quente. Tá quente. Tá quente. Ô, e tu pode botar assim também, Davi, ó. Isso aqui é gude, ó. Isso aqui é gude. Abre os pônes. Bota no grupo agora não que eu vou limpar. Não usou. Beleza. Agora aqui fica na gude da limpeza. Essa soladinha aí é um... Calma. É o carro-chefe, hein? Calma, coisa de cada vez. Calma, calma. 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 Já tô na gude da limpeza. Tá aí. Eu vou te falar. O teu quarto... Deixa eu falar com a galera. Fala.